Caralho, eu tenho que carregandar mais um nesta porra hoje, velho. Deve ser o seu carregando. Adolfettes na madruga, é isso mesmo? É isso mesmo, o Xandeus está aqui. Adolfes nos zombies, garoto. No custom zombies. Ninguém sabe ainda quem é, não dê spoiler do Xandeus, mas o Xandeus, como é que é? O Xandeus é o monstro, como é que falaram do Xandeus? O Xandeus é o perigo da área, é o perigo dentro da área. É o perigo dentro da área. É o perigo da grande área. Meu Deus, é o matador. Mano, olha o mapa que o Sossete escolheu para essa porra. Eu escolhi porque eu não tenho medinho nesta porra, entendeu? Eu tenho. Ai, que surra. A descrição desse mapa... Sobreviva 3 rounds. Mano, a descrição desse mapa fala que esse mapa é difícil pra caralho. Eita, eu toquei uma granada sem querer, foi mal. Que bom que bom é aquela ali. Não sei, tinha dado uma mensagem na minha tela aqui e eu não consegui ver mais. Eita, que isso? Nem nada. Que isso? Mas ela tá aqui. É da forma de uma granada. Ah, não dá pra saber se a faca é mais forte. Mano, olha que medo essa janela, tudo preto lá atrás, véi. Ah, medo de janela. Caramba, mas eles vêm do nada ali. E aquela ali com o Ted Bell ultra gigante? Vai não? E o Ted Bell enfocado ali? Aquela ali do Ted Bell gigante eu tenho medo. Vai não? O Ted Bell enfocado ali não? Mano, que mapa louco. Esse mapa chama The Badger. Que sarro esse mapa, véi. Ó, tem mais 3 lá em cima ali, ó. Mas abre essas portas aqui. Tem outra aqui, ó. Ela deveria abrir, mas esse mapa ele é diferentão do que a gente tá acostumado. Acho que esse aqui, ó, tem o objetivo. E ele diz que ele é muito difícil. Olha aqui, gente. Leia a parada que vocês não leram. Vocês não leram? O que tá escrito aqui. Leia aí, ó. Toda sala tem um easter egg. Ah, então é do bedroom porque é sempre um quarto. Ah, pode crer. Ah, então deve ser alguma coisa com esse Ted Bell, cara. Deve ter alguma hora. Mas como é que vocês estão ativando esse Monkey Bomb, véi? Que ela tá fazendo barulho toda hora. Abriu uma porta. Abriu alguma coisa. Ah, aqui tem um Monkey Bomb aqui, ó. Aqui, peguei um Monkey Bomb. Pô, por que que não deixaram pra mim? Fiquei triste. Eu não sei nem tocar isso aqui no PC. Ó, tem arma aqui na parede. Vocês viram? Tem uma pistolinha aqui. Ah, não vou comprar pistolinha não. Ah, eu vou comprar, filho. Não vou ficar dando bombeira nesse mapa. Não entendi. Ah, não, eu tenho dinheiro assim. Tem um momento que tem que me reviver. Ah, é só curiosidadezinhas ou aleatórias do mapa. É, ele falou que o lance principal desse mapa é a história. E ele dá um lancezinho da história lá na descrição lá do GX, sacou? Então quem baixar por lá pelo programinha dá uma lida na história, que é o grande lance. É inspirado numa música que o cara fez. Então deve ser um lance super tenebroso, deprê pra caralho. Maneiro, maneiro. É um easter egg por coisa pra ajudar a gente. O Giving Bear é bastante generoso, uma vez que ele é grátis. E ter um plano antes de entrar na próxima área ajuda bastante. É só isso. Enjoy the map, partiu-se fuder. Passamos os três rounds que ele tinha pedido pra gente passar. E agora? Vai abrir algum lugar, será? Alguma porta deve abrir. Aí, abriu. Abriu a porta. Eita, essa cadeira aqui. Tem um... Tem uma mão ali, ó. Tem um segundo andar aqui. Tem um Ted Bear que compra o Juggernog aqui, ó. Quem tem ponto aí, aqui embaixo. Cadê o Juggernog? Cadê o Juggernog? Ah, eu não tenho. Tem que ter 2.500 pontos. Onde, onde? Ó, Double Points. É aqui na cadeira de rodas. Lá em cima tem um monte de Ted Bear pegurado. Aí, deixa eu fazer ponto com o Juggernog aí, na moral. Comprei o Juggernog. Corre, viado. Presta a pistola aí. Mano, quando os zumbis começarem a correr, vai dar muita merda nesse mapa, véi. Realmente. Vai mesmo. Esse mapa é meio bizarro, hein. Cuidado aí, cuidado aí. Pertadíssimo. Eu tô procurando uma arma, velho. Ei, o Juggernog também. Tô com a facosa aqui ainda. Você acha a arma aí, fala isso, velho. Olha esse zumbi aqui, velho. Olha a cabeça dele. Ele tá dançando bem com a cabeça, velho. Mano, sobe aqui em cima pra você ver isso aqui, velho. Subam aqui pra vocês verem uma coisa. Subi aí, eu subi. Tem um Ted Bear muito, muito medroso aqui, velho. Aí, vários... Medroso ou medonho? Olha isso. Muito medonho, velho. Vários encaracados. Tem como comprar esse Stakel aqui. Pô. Então, a Dojo aqui, a stakeout do B1 tá aqui na parede. Se alguém quiser pegar. Um Stakeout aqui, ó. Ah, eu quero o Juggerno, mas não tenho grana. Aí, esse Ted Bear encorcado aqui, velho. Ih, dá pra sentar ele, mané. Olha, que maneiro. Pô, ele falou que cada quarto tem um easter egg aqui. Deve ter outro easter egg. Ó, tem uma Stakeout aqui, hein, cara. Será que vale? Nossa, olha esse Ted Bear aqui, velho. Esse aqui tá... Pô, vocês não estão querendo dar facada em todos os Ted Bears que estão pendurados pra ver se acontece alguma coisa? Tenta aí. Pois é, eu acho que tem algum easter egg que a gente pode... Ó. Ó, ele balança. É, isso que eu tô falando. Pode ter alguma coisa, mano. Falei só meia hora aí. Tá investendo legal esse papel, hein. Tem esses três Ted Bears aqui com esmeraldas. Na outra sala tinha três Monkey Bombs com esmeraldas. E esse Stakeout aqui, não pega nada, não dá pra fazer nada? Não, não. Não é Stank, não. O Adolfo tá quase com o ponto pra pegar o Jugger já. É, só que aqui embaixo tá cheio. Chega aí. Comprei, comprei. Onde? 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 Eu ajudo, eu ajudo. Ah, a faquinha tá matando ainda. Dois hits, cara. É. É, eles tão lentos ainda. Isso é bom. Ah, e o Adolfo que pegou a Monkey Bomber aquela hora lá, né? É, é. Aham. Então se der merda, você joga ela. Monkey Bomber é salva a cu, hein, cara. Como é que eu jogo? É, granada tática. O Bogo dá uma granada especial. Qual que é o padrão? Se eu não me engano, é o 4. Eu não sei. É o 4, é o 4, eu lembro, quando eu vi na lista. Tudo beleza. O Kreevive aqui no começo, era ele que eu tinha visto que dava pra comprar aqui. É, mas eu tinha falado, mas meu Deus, você inverteu mesmo, hein. Caralho. Desculpa. É o último round pra sobreviver, hein. Desculpa o caralho pra você aprender como é bom nessa porra. Inverteu os papéis, legal mesmo. Puta que pariu. Eu não sei se eu compro esses take-out. Eu tô pensando em pegar ela, velho. Ela deve matar bem, porque ela tá 2 pontos. Acho que eu vou esperar pra próxima sala. Falta um round só, na próxima sala deve ter outra arma boa, tá ligado? Pô, mas 2 pontos pra ela, ela deve matar igual aquela 10-14 lá. Ah, talvez. 10-14 na Winchester. Bom, qualquer coisa eu volto e compro ela. A sala não fecha, tá ligado? A gente vai abrir. É, eu tô com quase 3. Você tá com 5 barão, você? Ai, 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 eu tô com 5 barão, rapaz. Dá um esponeta aí, Stoleto. Calma no teu cu com essa tua grana aí, hein. Ué, tá querendo? Tô. Ué. O que, o teu cu com a grana? Eita, caralho, fodeu. Ih, vou morrer. Ih. Onde você tá? Cheguei, 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 Adolfetti. Cheguei, Adolfetti. Relaxa. Tô com a sensibilidade muito alta, tenho que baixar. Ih, deu meada, deu meada. Tem gente pra caralho. Puta que pariu. Calma aí, tô metendo bala, vai. Isso, boa. Boa, valeu. Boa, eu e o Stony tô me matando aqui embaixo. Eu tô aqui limpando aqui embaixo. Então abre aqui. Ah, não tem como abrir. Como é que faz? É 3 em 3 rounds. Passar o round. Ah, é 3 em 3? É, pelo menos apareceu ali. Survive 3 rounds ali de novo. Eita, soltei a granada sem querer. Me vira e mexe, tô soltando, velho. Essa faquinha funcionava bem. Vai abrir alguma porta aí. Vai abrir alguma porta aí. Aqui não abriu, ó. Aqui que é o easter egg, ó. É, abriu. Essa porta aqui, ó. Ai, caralho, eu não tô se garrafando. É o easter egg, velho. Aí, baixei o sentido de parar abrindo aí. Aí, baixei a sensibilidade. Boa. Ah, pra mim é inútil, não tem arma. Ó, mas abriu aí, abriu ali, abriu ali. Esse eu pego a granada de novo. Ah, esse aqui é o quarto da Thumbnail. É... Olha que bizarro, velho. A gente não completou o easter egg. Onde, onde? Nossa. Onde, Galil? Nossa, ainda bem que eu esperei. E a Steakhouse tava chamando, né, velho. Ó o P.E.K.A. Punch aqui. Dá pra ver pela janela, velho. Hein? Ih, P.E.K.A. Punch. Onde? Uma sala ali do outro lado. Cadê? Olha pela janela ali, ó. Essa aqui, ó. Tem uma caixa. Tem uma caixa dentro do P.E.K.A. Punch, velho. Uma mini caixa. Ah, eu vou sair daqui. Aqui não tá legal, não. Eu também, tá muito apertado, velho. O ideal, eu acho que é ficar um em cada quarto, tá ligado? Eu vou ficar lá em cima, lá. Só tem três no momento, mas... Eu também vou ficar lá em cima. Tô aqui no quarto dos enforcados aqui, dos suicídios. Eu tô nesse quarto do P.E.K.A. Punch. Esse último aqui, então. Eu tô aqui no primeiro. Tô aqui no primeiro. Ah, não perde a faquinha não, tá, gente? Pode trocar a hora que quiser. Nossa, tranquei, tranquei. Eita, caralho. Você tá com duas armas e a faquinha? Não, uma arma e a faquinha, né? Ah, tá. É, eu tinha comprado a pistola, aí eu falei, ah, vou comprar a galinha em cima da pistola, porque eu fiquei com medo de perder a faquinha. Pô, a galinha, o cara, caralho, hein? Delícia. Galinha na parede, parabéns. O mapa já valeu a pena. Pois é. Verdade. Olha, o mapa tá difícil. Quer dizer, o mapa vai ser difícil, mas ele não está. Mas a gente sente que vai ser porque ele é apertado. Agora, pelo que tava prometendo o escrito lá, velho, eu falei, a gente tava passando o round 3, tá ligado? Porque teve uma borrada de mapa que a gente morreu no round 6 e dava merda. O round lost é 1. Mas é porque aqui não começaram a correr os zumbis ainda. Tá estranho, eles estão todos lentos ainda, tá ligado? A round 8 já era pra ter uns zumbis mais rápidos. Quando eles começaram a correr mesmo, fodeu. Tem contador de zumbi? Tem, né? Não. Não, né? Ah, aquele survival ali é o round. É o round, é. O de cima é quantos você precisa pra abrir a porta e debaixo é qual round que a gente tá. Exato. Pelo que eu percebi, pelo que eu percebi. Ah, isso mesmo. Tem mais alguma coisa aí? Esse último quadro que a gente abriu aqui não tem perk, né? Não? Não vi. Tem certeza disso? Não tem, não tem. Não tô vendo nada aqui. Só tem esse pack a punch que eu não sei como é que acessa ainda. Eita! Eita. Eu atirei. Alguém tomou susto aí. A caixa aqui, ó. Onde? Aqui a caixa aqui, ó. No canto, aqui em mim. Ah, era isso. Eu falei que tinha uma caixa dentro do pack a punch, tinha que atirar nele, então. Ah, ao invés de comprar a Galil, eu vou pegar a caixa. Ah, G3, que lixo. Pode ser que valha mais a Galil. Mas a Galil é uma puta arma. É. Será? Eu tenho falta só 20 pra Galil. 4 pra Galil, vale mais. Eu acho melhor a Galil, é. A Galil é mais garantido. É certeza de arma boa. É. Sim. Meu Deus. Bom, eu vou vazar, eu vou vazar. Play a Galil aqui, então. Já é. Tomei mó susto com essa porra. É mais susto que aqueles jumpscares daquele mapa lá. Ó, ó. Ó, fire saiu, velho, fire saiu. Ih, ó. Tá vendo? Vai ter, vai... Ih, a caixa sumiu, velho. Ih, deu merda, deu merda aqui, deu merda aqui, estou ali. Tô ajudando, tô ajudando. Ah, não tá, não. Ah, filha da puta veio de baixo. Veio de baixo, velho. Vai, vai, vai. Aí não deu. Revive aqui, revive aqui. Embaixo tá todo mundo. A caixa sumiu daqui, não sei por quê. Opa. Barulhesse. Eu atirei numa parada aqui. Vem cá, gente, pra vocês verem. Porra, onde é que é o Jugga mesmo? Tem que comprar o Jugga. Jugga é lá, depois da segunda, da primeira sala. Se eu atirar de novo agora, não adianta mais eu atirar nessa... Ele falou que o fire sail bear vai estar disponível em breve. Talvez tenha um teddy bear em algum lugar que seja a caixa agora. O algo do time. Mano, essa sala tem uma... Não sei, ele falou pra mim aqui. Tem uma sala aqui que o Jappa falou que tem um lugar que abre aqui. E realmente tem. Porque eu atirei num teddy bear e ele fez esse barulho, velho. É o easter egg. É o easter egg dessa sala que a gente não abriu ainda. Eu atirei no zumbi... Essa parede aqui, ó. É igualzinha. Eu atirei no zumbi... Aqui, ó. Olha aqui, Raios. Eu atirei no zumbi que tinha essa parada aqui, ó. Desse teddy bear. Aí ele sumiu. Entendeu? Será que foi nessa outra sala, velho? Ó, pela janela aqui. Foi nessa sala que eu atirei. Foi nessa sala que eu atirei. Ah, entendi. Aí sumiu ele. Mas não abriu nada. Não, mas eu atirei em um só. Talvez sejam três. Porque vocês ativaram três macaquinhos. Talvez sejam três teddy bears. Tocou os macaquinhos aqui, hein? Ai, ai. Fudeu, fudeu, fudeu. Parece que eu morro ali. Quer ver? Faz um crawler aí. Deixa eu fazer aqui. Pera aí. Ah, matei. Foi mal. Tem mais um do aqui. Sacou? Deixa eu matar. Não mata, não mata. Ah. Aí, feche, feche, feche. Feche. Ó, fez um aqui também. Beleza. Agora vamos encontrar os teddy bears aí. Com os olhos diferentes. Caralho, mas tem muitos zumbis subindo aqui ainda. Tem? Ó. Tem o barulho aí, ó. Ativei, ativei, ativei. Apareceu uma mensagem lá em cima, mas eu não consegui ler o que apareceu. Fire sale bear is ready. Falou. Ah, então é isso. O fire sale bear lá tá pronto. Bear, né? Era esse aqui, ó. O teddy bear, ó. Você atirou em posição, bear. Eu lembrei dele e atirei. Ah, pode crer. Qual que você atirou? Ali na cama ali, ó. Mas onde... Nossa, munição é caríssima, véi. Onde você tá? Atirei. Abriu. Aqui. Abriu alguma coisa. Electric cherry. Ah, electric cherry. O que abriu? Ah, então é uma ordem que a gente tem que atirar. Nossa, ele custa 4 mil, véi. Esse mapa ele deve salvar pra caralho. Não abriu nada aí ainda. Ó a caixinha. Pô, eu vou comprar electric cherry, véi. Quando você recarrega, ele dá choque nos zumbis que estão próximos de você. Tipo, paralisa os zumbis. Que foda. É, ele é bom pra caralho. Ó, eu peguei a M10 14, mano. Que delícia. Ué, a caixa tá aqui com fire sale? Ah, ela tá 500, tá. Fire sale, entre aspas, né? Eu atirei lá no PKP que ele funcionou. Ai, eu fiz merda. Aqui é granada. Vi uma sniper. Nossa. Eu queria munição. A Hamilton. Eu comprei uma caixa, cara. Pior que se eu comprar em cima da faquinha. Isso é mil. Isso, véi. Ah, é porque esse fire sale aí, é só você atirar lá no beer que a caixa volta, tá ligado? Tá, e como é que a gente abre essa próxima porta aqui? Ah, mas eu tinha que aguentar 3 rounds aí. Pronto. Vamos passar. Você só pode atirar lá quando fica ready, tá ligado? É, só quando fica ready, sim. Eu tinha atirado antes e não deu nada. O só 7 é pra você ver. Eu atirei ali naquele, o só 7 atirou naquele e eu atirei naquele da parede. Os olhos vermelhos sumiram, tá ligado? Tem essas paradas aí. Ah, pode crer. Bom, o que o só 7 tá parado aqui olhando pro telhado? Vamos aí, rapidinho, rapidinho. Ah, tá. Olha o nuke aqui pra salvar nascer. Olha, eu vou ficar na última sala aqui igual eu tava ficando, então. Beleza. Beleza. Eu tô com 3 perks. Eu não sei se dá pra ficar com mais. É, eu tô com 3 também. Tem double tab? Acho que pelo menos 4 dá pra... Não, eu tô com o Electric Cherry, Speed Cola e Juggers. Ó, voltei, voltei, voltei. O que tem Juggers? Aqui lá é o Quick Revive. Vocês viram o azulzão aí na tela, mano? Não sou eu, eu recarregando o Electric Cherry. Ah, que susto. Cara, pior que atravessa é o teto, velho. É, mano. É, bugado. O Custom Zombies é bugado. E eu economizo o máximo de munição da Galil, velho, porque é 1500 pra comprar na parede de munição. Já tô sem. É? Ó, essa M1014 é boa, é um hit, velho. A M1014 é um hitzão. Cadê, cadê? Onde é mesmo? Onde é mesmo? O quê? A Galil é aqui onde eu fico. Nossa, mas ela tá matando muito bem ainda. Nossa, tá uma nevozona ali embaixo, hein? Tá bem dividido. Ó, galera, indo pra cima da dovo lá. Corre aí. Eita, onde? O parceiro é aberto aí. Quando precisar da caixa é só atirar. É, ó. Não sei. Quatro do Electric Cherry. Eu acho que tá aqui comigo. Não, não, eu tô aqui longe, ó. Eu sou eu. Eu sou eu. Ah, eu estou. Nossa, o Hayashi parece o boss do Trance, velho. Com o quê? O que eu compro com a minha grana, quase 1.300. Eita. Acho que nada ainda. Mano, vai lá na caixa. Vai lá na caixa, Adolfo. Vai lá na caixa. Nossa, eu peguei uma sniper, velho. Vai lá naquele mesmo lugar. Tô de sniper também, velho. Ele tá de sniper, tem que trocar, mano. Sniper é velho demais. Eu tô com aquela sniper que você usou no último mapa, lembra? Estou no Trane lá. Ah, M40 alguma coisa? 1.82, alguma coisa assim. É, essa aí. Ah, a caixa sumiu. Tá aqui ainda, tá aqui ainda. Ah, sumiu, ó. Eu tentei combinar, não deu. Ah, pode crer. Ela some rápido. Mas já já ela volta. Bom, esse é o último round que a gente tem que ficar aqui. Depois abre. Ó, os zumbis já estão rápidos agora. Agora os zumbis estão rápidos. Ah, pra mim tá tranquilo. Essa sniper que eu tô é muito boa, velho. Eu tô do zoom escopo, eu acerto. Porque tá stun kill também, né? Não, mas antes também. É a Remindon do Cod 4. Sai daqui, ô ladrãozito. Tô ladrão mesmo. É o bom que a gente encontrou os três easter eggs, né? O primeiro macaquinho, o segundo teddy bear, o terceiro. É, até agora encontramos todos. Por enquanto é todos. Vou ver a próxima sala. Aí, aí, aí. Me salvar você não quer não. Só roubar mesmo, né? O Ikin tá aí é o Adolfo. Não sou eu não. Me vira. O seu asset veio aqui roubar meu spot. Tava aqui de sniper só pegando os caras de colátero. O asset é ladrãozíssimo, velho. Ah, quando eu cheguei aqui você não tava aqui não. Você tava lá na cara do caralho, na caixa arrombada. Ah, não. Maceu ninguém aqui comigo agora. Tá tudo com vocês aí. Não tô matando ninguém nessa porra. Acabou. Vamos lá pra sala. Vamos lá pra sala. Vai abrir. Vai abrir aqui. Vai abrir a caixa. Essa porta é aqui. Abriu. Ah, abriu aqui, ó. Ah, abriu. Caralho, olha a sala. What the fuck é isso, velho? É um elevador isso? Ah, teleporte ao players. Teleporte ao players. Eu pago, eu pago. Vai logo.